Com o nível do rio Itajaiaçu em torno de 2 metros, as máquinas já estão na água, a postos para o início do trabalho. A largada se dará com dois conjuntos de equipamentos, com balsas, rebocadores e escavadeiras, nesse trecho do rio, que fica nos fundos do centro de eventos Hermann-Purnhagen. A expectativa da empresa é começar nesta tarde o trabalho, um mês depois da assinatura da ordem de serviço pelo governador. O atraso se deu por conta da enchente do mês passado. A gente pretende iniciar hoje, a gente está fazendo os ajustes das máquinas agora para entrar, o rio geralmente está em uma posição que a gente já é favorável para iniciar o serviço, então a gente com o pessoal, vocês estão vendo, o pessoal já está fazendo a última verificação dos equipamentos para entrar e começar a fazer a escavação. Agora começa e não para mais, a gente vai trabalhar direto. Nos próximos dias deve haver reforço nos equipamentos para que mais frentes de trabalho possam atuar. Hoje vai iniciar com dois conjuntos de equipamentos, com uma balsa sobressalente, e a princípio a gente já está recebendo uma programação lá de São Paulo, que semana que vem já deve estar chegando o terceiro conjunto, podendo vir o quarto também, mas o terceiro já está vindo semana que vem. Como a profundidade do rio é variável, o ideal é que o nível estivesse ainda mais baixo nesse ponto de início, mas as equipes vão começar por aqui. Então tem lugares que ele tem uma profundidade maior, que justamente é nessa parte que a gente vai iniciar, então não é favorável para a gente trabalhar com esses dois metros nessa primeira início aqui, mas para frente não, para frente já tem trecho que a gente poderia já estar executando. O problema é que fica ruim para a gente subir, fazer um trecho na frente, voltar, mesmo porque daí a gente vai estar mexendo com sujeira no lugar, daí volta para jogar sujeira para outro lugar, é complicado. Mas sim, com esses dois metros a gente já pode, o tanto que a gente quer entrar hoje e começar hoje em função dessa metragem, acima de dois metros, dois metros para baixo a gente está perfeito a gente trabalhar. O primeiro porto para depósito do material já está pronto, fica no fim da rua paralela ao centro de eventos. O que for retirado do rio vai ser colocado aqui, no chamado bota-espera, e depois transportado para áreas autorizadas pelo governo, como bota-fora. O pátio da Secretaria de Obras vai funcionar como porto de manutenção do maquinário, e conforme o trabalho for avançando, novos portos serão abertos. Segundo o engenheiro responsável, como o contrato é emergencial, eles precisam concluir o serviço dentro dos seis meses previstos, não pode haver prorrogação. Então o único empecilho que poderia impedir essa obra seria mesmo uma nova cheia, exemplo do que aconteceu no mês passado, que atrasou o início do trabalho em um mês. A gente tem a olhada à previsão, está favorável para a gente, então agora é iniciar e tocar direto, vamos trabalhar para poder ir mais rápido. Estamos com o mês atrasado, a gente precisa recuperar esse mês que ficou em função das cheias, mas sim a gente consegue tirar de letra esse atraso e vamos terminar o serviço. O contrato prevê a limpeza de três rios na área urbana de Rio do Sul, num total de 8,2 quilômetros, sendo 4,5 quilômetros no Itajaí do Sul, 3 quilômetros no Itajaí do Oeste e 700 metros no Rio Itajaí do Sul.